Onde eu nasci Passava como se o tempo Nada pudesse mudar Passava como se o rio Não desaguasse no mar O rio deságua no mar Já tanta coisa aprendi Mas o que é mais meu cantar É isso que eu canto aqui Hoje eu sei que o mundo é grande E o mar de ondas se faz Mas nasceu junto com o rio O canto que eu canto mais O rio só chega no mar Depois de andar pelo chão O rio da minha terra Deságua em meu coração O rio deságua no mar Já tanta coisa aprendi Mas o que é mais meu cantar É isso que eu canto aqui Onde eu nasci passa um rio Que passa no igual sem fim Igual sem fim minha terra Passava dentro de mim Passava como se o tempo Nada pudesse mudar Passava como se o rio Não desaguasse no mar Hey, hey, hey